A Polícia Militar prendeu Adriano da Cruz Pereira, 24 anos. Ela é suspeito de ter matado a sua companheira, Luzilene Ana Araújo Silva, 43 anos, com um golpe de canivete. O mesmo relatou o fato para vizinhos que acionaram a Polícia Militar, que juntamente com os bombeiros, foram até o local onde já encontraram a vítima sem vida. Eles são pais de três crianças que foram conduzidos pelo Conselho Tutelar para o município de Nova Mutum. Já Adriano da Cruz Pereira foi trazido pela Polícia Militar, aqui pela Delegacia Municipal, onde responderá pelo crime.